Foi pensando em te rever Um modo todo de sonhar Eu só queria te encontrar Foi pensando em te rever Precisava te encontrar Pra dizer como eu queria Olhar de novo o cego olhar Eu precisava te encontrar Saudade quando dói na gente É um mal que não perdoa Ferido a gente chora à toa Sonhando não quero acordar Sonhando não quero acordar Mas fui pensando em te encontrar Eu cruzei rio, cruzei mar Foi pensando em te encontrar Me perdi no labirinto Não sei mais voltar Foi pensando em te rever Eu precisava te encontrar Eu precisava te encontrar Pra dizer a minha vida Tá de cabeça pro ar Eu precisava te encontrar Saudade quando dói na gente É um mal que não perdoa Eu fui pensando em te ver Eu fui pensando em te encontrar Eu cruzei rio, cruzei mar Eu fui pensando em te encontrar Eu fui pensando em te encontrar Eu fui pensando em te encontrar Me perdi no labirinto Eu fui pensando em Amém.